Quem joga Blocks Fruits há mais tempo sabe que antes era comum as pessoas criarem outras contas para poder pegar fruta, no caso uma conta de level 1. Antigamente, e na verdade hoje em dia, a gente ainda tem muita dificuldade em estar girando frutas. Por quê? Porque uma das coisas que acontece quando a gente gira uma fruta é que simplesmente a gente tem que esperar o intervalo de duas horas, ou seja, a gente pode comprar a fruta que vem na loja, só que cara, não é toda hora que vem uma fruta boa e não é toda hora que vem uma fruta que você queira. E depois que teve o update de armazenar a fruta, mano, aí que se tornou, tipo, deu mais vontade de ficar girando fruta. Só que antes a gente acabava criando contas de level 1, farmava o money, girava e pegava fruta. E para acabar com essa farm de frutas, o pessoal do Blocks Fruits simplesmente fez o quê? Colocou no update aonde se você viesse aqui e girasse, né? Você não poderia mais girar sendo level 1. Então, tipo, essa aqui é uma conta que eu acabei de criar e basicamente eu vou tentar girar uma fruta. Muito provável que eu não vá conseguir, porque para eu conseguir simplesmente pegar uma fruta, eu teria que ter level 50. Então vamos tentar isso aqui agora para ver se eles atualizaram isso. Não. Mano, ó, ainda continua level 50, você precisa pegar level 50. Então eu estava pensando. Será que eu, jovem padawan, lindo de bonito, consigo farmar no evento de Natal? É o que a gente vai testar. É agora realmente a hora que eu vou ver se isso realmente vai funcionar. E bom, para isso eu preciso vir aqui na ilha, né, que fica do lado da ilha do gelo. De preferência, né, venha quanto tempo antes, não deixe para deixar no último segundo, igual eu estou fazendo aqui. Mas, cara, eu quero ver. E para poder funcionar, você precisa estar aqui dentro do círculo verde. Será que realmente uma conta level 1 vai conseguir fruta, mano? Eu estou bem ansioso, porque, cara, se isso aqui rolar, mano, vai ser uma das melhores boicotar. Tipo assim, mano, você vai conseguir fruta enfim... Não, não. Vamos ver se vai funcionar. Olha, eu acho que talvez não funcione. Olha, estou em dúvida. Eu não vi em lugar nenhum falando sobre isso. E bom, estou bem ansioso para poder realmente ver. E ó, está no balancê. O presente está no balancê. E vamos ver se vai dropar o presente para mim. E vamos, vai. Vamos, vem. Vamos lá. Beleza, dropou o presente para mim. Eu consigo pegar e abrir e conseguir a minha fruta. Meu Deus, mano, eu nem acredito nisso. Isso para mim, tipo, está sendo um momento histórico. Porque só tendo um evento para você conseguir girar uma fruta level 1. Se não, tendo um evento, nunca mais. Porque simplesmente eles colocaram, o último evento que eles colocaram foi o do confete, onde você podia comprar fruta. Mas ter a chance de pegar uma fruta, tipo... Aí não. Você, tipo, lá no confete, você tinha que formar os confetes. Aqui, você, tipo, literalmente, você vem aqui sem fazer nada e pega fruta, sem gastar nada. E um evento de Natal, mano, só se for o Natal do ano que vem, tá ligado? O legal é que o Bloxfruits, né, eles meio que pegaram essa mecânica de, tipo, ter um evento a cada uma hora e estão aplicando isso dentro do jogo. Porque a primeira vez que eles fizeram isso foi com a questão do evento do confete e agora estão fazendo com esse. Então, assim, é uma oportunidade muito grande. Além de que você pode usar os NPCs aqui para poder pegar os candies, né? Tipo, tem dobro de XP, girar a raça, mano. Você consegue tunar a sua conta com... Mano, dá para fazer... Nossa, dá para fazer uma loucura só com esses candies que, pelo amor de Deus, mano, você nem imagina o estrago que dá para fazer, as frutas que dá para conseguir e as coisas que você consegue conquistar com esse evento. Mano, a conta level 1 dá para ficar do balacubaco. E eu já vou testar até a nova aqui, ó. Já desarmazenar a fruta, porque antes não dava para desarmazenar a fruta no primeiro mundo, né? Dropar nunca dá para dropar, ó. Então, tipo assim, se você desarmazena a fruta, você nunca consegue dropar. Mas antes você não conseguia tirar ela da mochila. Se você guardar, você não conseguia tirar mais. Então, agora você pode comer a fruta. Eu vou até comer aqui a minha falcãozinha. Cara, isso é algo sensacional, que não dá nem para se acreditar, de verdade mesmo. Por que eu não estou falando isso, que não dá nem para se acreditar? Ó. Ah, moleque, tô de razão. Olha, se, velho, isso realmente vai quebrar o Roblox, cara. Vai quebrar o Roblox, porque, pensa só comigo, você consegue criar uma conta, certo? Qualquer um consegue criar uma conta. O evento é basicamente, tem um tempo ilimitado, né? Não sei quanto tempo vai durar o evento, mas vai durar por um tempo. E assim, se você for esperto, por hora, você vai conseguir farmar muitas frutas. Se você ainda tiver, tipo, mais coragem, mano, se você for louco, conseguir abrir várias contas, você vai conseguir farmar mais ainda. Por quê? Basicamente, é só eu pegar ali, ter 12 contas, criar 12 contas level 1, ficar no meio do presente e a cada uma hora eu abro o presente e pego fruta, mano. Eu simplesmente consigo formar frutas infinitas. Só que, olha, eu já vi, já conversei com o Nicolas, né? Um amigo meu sobre isso. Ele já girou várias frutas, né? Tipo, girou, né? Ele ficou lá pegando os presentes. Vieram algumas frutas boas, outras não. Eu realmente, sinceridade, preciso testar isso, eu mesmo ver com meus próprios olhos. Mas mesmo assim, para você que tá level 1 começando e quer uma fruta, fruta, esse é o método, cara, porque simplesmente dessa maneira você vai conseguir fruta. E olha, de verdade, para você que tá querendo iniciar a jogar Blocks Fruits, essa é a melhor oportunidade, porque você vai conseguir pegar uma fruta level 1 muito fácil e você vai conseguir farmar muito fácil, porque você vai conseguir pegar as coisas com candies, você consegue até pegar o trenó. Basta você farmar os candies aí que você consegue, mano, fazer muita coisa mesmo. Tipo, é impressionante. Essa ilha tá muito boa. E basicamente, né? Talvez se você ainda não saiba como tá funcionando o evento, para você pegar esses baús, basta você fazer o seguinte. A cada uma hora, ou seja, tipo, uma hora exata. Uma, duas, três, quatro, quando zero, zero, vai spawnar um baú. Só que você precisa estar antes. Então, tipo assim, entre faltando cinco minutos para dar essa hora. Então, tipo assim, se você falta, tipo, cinco minutos para uma hora, você tem que entrar meio-dia e cinquenta e cinco, mais ou menos isso. E aí você vai, fica ali no círculo e quando der só uma hora, vai gerar um presente para cada um. Nesse presente pode vir um item mítico ou pode vir as frutas igual tá vindo. Então, cara, realmente, mano, eu fiquei muito feliz, né? É, e que realmente quem quer, né, fazer uma farm, pode, eu acho que dá para fazer, só não sei como é que tá aí o loot, né? Se tá dropando muita fruta boa. Mas, cara, realmente, mano, fazer isso daqui, meu parceiro, isso aqui, tipo, eu literalmente acabei de criar a conta e peguei uma fruta. Obviamente que não foi uma das frutas das melhores, né? Aí vai depender da minha sorte. Mas, pelo menos, uma fruta level 1 é garantido. Porque antes, por exemplo, se a gente fosse fazer um desafio, o pano para tal level ou fazendo tal coisa, a gente simplesmente tinha que esperar pegar level 50 ou a gente precisava entrar em uma outra fruta e dropar uma fruta para a gente. Porque a gente não conseguia mais girar. Eu até, tipo, mano, até uns tempos atrás eu fiz um vídeo, né? Onde eu ficava girando frutas até vir a light. E, cara, antes era só a gente farmar a quantidade de money. Então, tipo assim, a gente entrava, farmava o baú, era bem mais rápido. Tipo, questão de, tipo, 5 minutos, 3 minutos, você conseguia tirar uma fruta. Agora, tipo, você precisa upar. E para upar uma conta até level 30, mais ou menos, você vai gastar uns 20, 30 minutos. Depende se você gastar o dobro de XP ou não. E isso é um processo que, definitivamente, vai facilitar muito a sua vida. Então, olha, se você quer fazer alguma coisa com uma conta level 1, se você quer farmar fruta, meu filho, essa é a oportunidade. Na verdade, se você também tiver outras contas, né? Você pode farmar em outros mares. Eu estou falando porque aqui você consegue criar a conta, você não gasta nada e pega a fruta de graça. Então, mano, isso é muito OP. Será que o Bloxfruits vai nerfar? Eu achei até que eles talvez deixariam que a gente pegasse a fruta ali. Quem pudesse pegar seria apenas um level 50. Mas olha, de verdade, é melhor continuar desse jeito do que eles removerem. Então, vamos lá.